E eu tenho pra onde? Olha só gente, meu jabuti, como já está bem grande Eu peguei ela pequenininha, ela já está bem grandinha Tenho duas, e aqui está uma, essa daqui é a Aurora A outra é a Verbena Aqui é a princesa, a Aurora Ela já está bem grande E cresce mais gente, cresce bastante Esse jabuti, está aqui caminhando tudo A procura da sua irmãzinha e de alimento Ela vai agora tomar o café dela Aí, tem ali aquele cantinho que ela vai por ali E ela vai caminhando Procurando a sua irmãzinha E esse é o café da manhã E lá vai ela caminhando A princesa Aurora A minha jabuti Cresceu até rápido, viu gente? Esse trocinho aí cresce rápido Olha só, minha mãe que está cuidando dela, né? Ela está aqui falando, porque ela cuida Ela está caminhando ali por trás Lá vai ela Vou passar para o lado de cá, que vai dar para ver melhor A jabuti Aqui já é a outra A irmãzinha dela, a Verbena Já está aqui se alimentando Já está aqui se alimentando E eu estou aqui com o café dela É É mesmo Está tomando o cafezinho dela aqui com as folhas Folha de batata Olha só como é bonita essa jabuti E a Verbena E vocês vão ver Daqui a pouco está chegando A irmãzinha dela, Aurora Que está por trás Ali a irmãzinha dela Parou no caminho Ali Parou no caminho Ficou por ali mesmo, né? Mas ela já está vindo Daqui a pouco ela chega aqui Para comer juntamente com a irmãzinha dela A Verbena A Verbena agora se intimidou Por que vergonha de comer Porque me viu Então já comeu demais Agora já enfiou a barriga Olha só como é bonitinha essa jabuti Olha ela Comendo a folha Folha de batata Já vou aqui comer folha de couve Folha de batata Tayoba Tem tayoba aqui Minha mãe plantou Para as jabutis As tayobas Para elas comer Se alimenta muito bem E a princesa Aurora Ainda não chegou aqui Ficou no caminho Ficou aqui no caminho Não quis Prosseguir Para vir aqui onde está A sua irmãzinha Então gente É isso aí Minha jabutinha E deixa o like aí de vocês Para ajudar aqui o canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau